Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos de periodização do treinamento. No último vídeo, nós supomos um volume de trabalho semanal de 20 km para alguém que vai começar a fazer uma corrida de 5 km, onde o volume total do mesociclo será de 60 km, tendo o mesociclo de incorporação, contendo o microciclo de incorporação, o microciclo ordinário e o microciclo de recuperação. Pois bem, como então que nós vamos fazer a distribuição do volume de trabalho, do volume de exercício físico, no caso aqui os 60 km, para que a gente possa então distribuir de forma adequada, respeitando os processos de adaptação, sobrecarga e, consequentemente, continuidade? Bom, existem formas de fazer isso, pessoal, e eu vou mostrar para vocês uma das maneiras de se executar a questão do controle do volume, a distribuição correta do volume de trabalho em cada microciclo. O primeiro passo é somar as cargas percentuais de cada microciclo. Nós já vimos que os microciclos possuem grandes diferenças entre eles, são utilizados especificamente para pontos diferentes na periodização, e para isso nós precisamos entender como fica a distribuição do volume de exercício em cada microciclo. Então, no nosso exemplo prático, nós temos aí o microciclo de incorporação ordinária e recuperação para vocês aqui. Muito bem. Então, nós vamos somar as cargas percentuais de cada microciclo. O incorporação, no nosso exemplo, ele possui estas cargas percentuais de trabalho. Vamos colocar da seguinte forma. Aqui, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ok? Então, aqui nós temos seis dias. Nós vamos somar estes valores aqui, que é a ordem, a sequência metodológica do microciclo de incorporação. E nós temos, então, como resultado 330. Quando nós fazemos isso para o microciclo ordinário, 70, 70, 70, 60, 50, 40, ou seja, os seis dias de treinamento. Aqui, eu optei pelo ordinário, tendo o sétimo dia sem exercício. É uma opção, é uma opção do profissional. E somando, nós temos 360. No microciclo de recuperação, somando as cargas percentuais, nós temos 260. Então, vocês percebem que nós temos diferenças entre os microciclos. Isso vai fazer diferença, obviamente, no volume de trabalho a ser desenvolvido em cada microciclo. Feito isso, estes valores que vocês estão vendo destacados, 330, 360 e 260, nós vamos somar eles. E nós temos 950, então, distribuído aí nestes três microciclos que compõem o mesociclo de incorporação, pensando no caso de um corredor, uma corredora, que pretende ter a sua modalidade esportiva como prática, 5 quilômetros. Então, olha só como é específico. Então, se fosse uma pessoa para 10 quilômetros, os valores podem ser diferentes. Muito bem. Outro passo, então, em sequência, é dividir os percentuais de cada microciclo pelo total. Como que nós vamos fazer isso, então, pessoal? Olha só, eu separei para vocês aqui. 330, que é o somatório dos percentuais, das cargas percentuais do microciclo de incorporação, dividido por 950, que é o total, ele vai dar esse valor que vocês estão vendo aqui, 0,347, já está arredondado, ok? Multiplica por 100 para encontrar em porcentagem. Vamos fazer isso para o microciclo ordinário também, 360 por 950, segue o raciocínio, temos 37,9 aqui demonstrado na tela. E o recuperação, nós temos 27,4. Então, percebe-se aqui, pessoal, que aqueles quilômetros a serem percorridos, os 60 quilômetros de volume do mesociclo, serão distribuídos de forma diferente entre os microciclos. Como vocês podem perceber aqui, o microciclo ordinário, ele possui um volume, uma intensidade maior, cargas de trabalho maiores dentro da periodização. Por isso que o valor deu maior, assim como o de recuperação, ou o regenerativo, tanto faz a nomenclatura. Isso significa que o volume desenvolvido no microciclo de recuperação será inferior aos dois microciclos anteriores que vocês estão vendo aqui. Seguindo essa linha de raciocínio, então, pessoal, nós precisamos encontrar agora a quantidade, a quantidade, o aspecto de volume em si, propriamente dito, que vai ser desenvolvido em cada microciclo de treinamento, incorporação, ordinário e a recuperação. Então, nós temos aqui um mesociclo de incorporação. Como nós vamos fazer isso, então? Bom, pessoal, nós vamos fazer também um outro passo para que a gente possa encontrar a quilometragem, ou seja, o volume, no caso, para cada microciclo. Então, percebam que a periodização do treinamento é algo muito específico, tem que ter um planejamento muito, muito minucioso para que, de fato, você consiga fazer a pessoa evoluir, o praticante evoluir naquela prova específica, que, nesse caso, é 5 quilômetros. Ok? No próximo vídeo, pessoal, eu vou continuar a partir desta tela e nós vamos seguir a linha de raciocínio fazendo os devidos cálculos para que nós possamos entender qual é o volume de trabalho executado em cada microciclo que vocês estão vendo aí dentro do mesociclo de incorporação. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou atender com o maior carinho. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.